Ao vivo, ao vivo Chegou o final de semana Eu tô solteiro na corção Tô mudado na grana Olha papai já liberou o cartão Chegou o final de semana Eu tô solteiro na corção Tô mudado na grana Olha papai já liberou o cartão Olha mamãe tá bem ligado Manda meu irmão A mulher na pele Eu não vou ir pra casa agora Vai me colocar Se mais um gol de par Lava no chão pai Eu quero ver a tapirar Ei pai Avisa pra mamãe Tô na parra embriagada E não volto pra casa agora Ei pai É grande a situação Do dinheiro no cartão A mulher na minha idade Ei pai Avisa pra mamãe Eu tô na parra embriagada E não volto pra casa agora Ei pai É grande a chegação Do dinheiro no cartão A mulher na minha idade Sabe o som do chão viu Chegou o final de semana Tô solteiro na corção Eu tô montado na grana Meu pai já liberou o cartão Chegou o final de semana Tô solteiro na corção Tô solteiro na corção Tô solteiro na corção Tô solteiro na corção Olha papai já liberou o cartão A minha mãe tá me ligando Tando eu embora A mulher na minha idade Eu não vou ir pra casa agora Barra bicoloca Desce mais um de parra Mas o chão vai Eu quero ver a tapirar Ei pai Avisa pra mamãe Tô na parra embriagada E não volto pra casa agora Ei pai É grande a chegação Do dinheiro no cartão A mulher na minha idade Ei pai Avisa pra mamãe Eu tô na parra embriagada E não volto pra casa agora Ei pai É grande a chegação Do dinheiro no cartão A mulher na minha idade Vai Tô solteiro na cor É grande a chegação É grande a chegação